S3 TT A4 tem a pronta entrega na Audissorana e com o dólar subsidiado. Exatamente isso. O carnaval já terminou, mas as vantagens e as oportunidades de você fazer uma compra inteligente ainda existe aqui na Audissorana. Principalmente você comprando aqui um S3, um A4, um A6, enfim, toda a linha de importado com o dólar. Além de fixo, subsidiado. Que beleza! Então não tem por que você ficar se reprimindo, né? Eu quero que você inclusive venha a Audissorana para sentir o carro. É uma coisa que o Leste sempre comenta, você tem que sentar e sentir o carro. Para você realmente saber a diferença que existe entre um automóvel e o outro, tá? E uma outra coisa também, se você procura por um A3, já o modelo 2002, porque você gosta de comprar o ano modelo, aqui na Audissorana nós temos uma pronta entrega 2001, 2002, 2002, 2002, e com uma condição que eu duvido que alguém faça igual, porque aqui é a Audissorana. Ele está desafiando, se eu fosse, você não perderia de jeito nenhum. Tem o blindado para quem quiser levar também. E a história do sorteio que você vai comentar com a gente, Laércio? Agora, se você fizer um negócio no Grupo Sorana, não importa se seja automóvel novo usado, não importa. Não importa. Você concorre, agora em maio, o Gol, zero quilômetro. Isso para todas as lojas do Grupo. Para todas as lojas do Grupo Sorana. Então, vamos fazer uma visita, vamos fazer um tour, como eu costumo dizer, é aqui na Brasleme. 268. Telefone. 38572933. É Audissorana. O metro quadrado que mais vende áudio no Brasil.